Olá, meus amados! Hoje é dia 1º de maio, estamos começando juntos aqui mais um mês, graças a Deus, no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje também começa o mês de Maria, e neste mês de Maria nós vamos fazer a oração do cinto de Maria ao vivo todos os dias com o terço das 19 horas. Então venha participar conosco. Hoje nós vamos continuar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e hoje vamos ler juntos os versículos do 26 ao 28. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, iluminai-nos. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus, e, sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê aqui que Pedro está dizendo sobre Jesus para as pessoas que estão lá na sinagoga. E ele está dizendo que realmente se cumpriu tudo o que Deus tinha prometido, através dos seus profetas. Então os profetas disseram, principalmente Isaías, que fala do servo sofredor, Ele sofrerá, ele será rejeitado, será humilhado, não levantará a voz, não reclamará, será morto, será julgado. Então tudo isso que os profetas anunciaram, Pedro está dizendo, olha, tudo que Deus anunciou através dos profetas, que são lidos a cada sábado na sinagoga, porque todo sábado os judeus se reúnem na sinagoga. É o dia deles se reunirem na sinagoga. E quando eles se reúnem, eles leem os profetas do livro, né, sagrado. E Pedro está dizendo aqui, olha, tudo que foi lido, tudo que foi dito, tudo que os profetas falaram que ia acontecer, aconteceu. Assim como eles disseram, né. Só que os habitantes de Jerusalém, os seus magistrados, não conheceram Jesus. Não reconheceram que nele estava sendo cumprida a promessa. Não reconheceram que ele era o Messias. Não reconheceram que era dele que os profetas estavam dizendo. E aqui eu quero dizer duas coisas pra você, meu querido irmão, minha querida irmã. A primeira coisa é, Deus tem promessas pra tua vida. Assim como ele tinha promessas pra esse povo. E ele mandou os seus profetas anunciarem, ele também tem profecias pra você. Ele também tem promessas que hão de se cumprir na sua vida. Mas quantas vezes eu e você, nós somos iguais os habitantes de Jerusalém. As promessas estão ali acontecendo, estão sendo reveladas. As coisas, né, Deus tá ali se manifestando. Mas a gente fica reclamando. A gente olha pra nós mesmos e fala, ai, Deus esqueceu de mim. Tá acontecendo já. Mas a gente não percebe. Por quê? Porque não temos a união íntima com o Espírito Santo. Não temos a visão espiritual. E não percebemos que Deus está agindo. Assim como Deus agiu na história do povo. Mandando Jesus. Eles tinham Jesus Cristo ali, na frente deles. Vivo, feito homem. Olhavam pra ele. Mas não viam que eram Messias. Que não aconteça conosco, das promessas de Deus se realizarem na nossa vida. Das promessas de Deus estarem se cumprindo no meio de nós. Mas a gente estar cego. A gente não perceber. A gente não enxergar. A gente estar tão fechadinho na nossa bolha. Que a gente não percebe que Deus está agindo ao nosso redor. Que nós possamos estar atentos. E a segunda coisa que eu quero dizer. Quantas vezes Deus é rejeitado. Em quantos lugares, né. Quantas vezes a gente percebe que acontece conosco. Isso que aconteceu aqui. Que São Pedro tá dizendo, né. Que ele não foi acolhido. Que ele veio pro meio deles. Mas eles não o reconheceram. Quantas vezes também. Aonde a gente tá. A gente percebe ambiente mundano. Em que Deus é rejeitado. E o que é que a gente deve fazer nessa hora? A gente deve ser. Sem palavra alguma. A presença de Deus ali. Como dizia São Francisco, né. Que nós evangelizemos. E se for necessário. A gente usa as palavras. Então, muitas vezes a gente evangeliza. Sem falar nada. A nossa vida é o evangelho. O nosso jeito de ser. O nosso comportamento. A maneira como a gente trata as pessoas. Então, que nós possamos levar o evangelho nos lugares onde ele é rejeitado. Nos lugares onde Jesus Cristo passa. Mas não é aceito, né. Que nós sejamos esses anunciadores. Então, vamos terminar rezando uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra de hoje. Que nos ensina. Que a graça acontece. Que as promessas que o Senhor tem para nós são grandes. E elas se realizam. E muitas vezes os nossos olhos não enxergam. Ajudai-nos, Senhor. A abrir os olhos. A enxergar a Tua presença no meio de nós. A enxergar as Suas promessas sendo realizadas. Assim como a promessa do Messias se cumpriu na vida do povo. Que nós também não sejamos aqueles que rejeitam o Jesus, Filho de Deus feito homem. Mas que nós possamos ser também. Anunciadores deste Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.